De que um dia a gente vai... Você tá no bombeiro, Gal? Eu tô, eu tô. Tô na frente da delegacia, eu tô, presidente. Na frente da delegacia? Na frente da delegacia. Você me mata aqui, rapidão? Nossa, cara, eu mato. Tô na frente da delegacia, né? O pior é que eu tava tranquilão. É que no empurrão tá louco. Me dá umas porradas aí. Daí na... Oi! Ai! Nossa! Cara, ele vinha aqui a bala, hein, ele vinha? Cara, posso pegar um colete? Vamos valorizar esse bom momento que a gente vive, velho. Se tiver mais uma mochilinha... Porra, Lau, que esquema. Que alegria ouvir a sua voz. Boa noite, guys. Caramba, velho. Não tava aqui, perdão. BT, esse sangue aqui que tá em volta de cá é seu, é zumbi? Cara, eu fui mordido. A verdade é essa. A verdade é essa. Eu tentei escapar. Existe a cena de terror, que às vezes você vê muito zumbi nesse jogo, mas pra mim a maior cena de terror que eu já falei é você morrer e o BT parar em cima do seu remoto. Cara, você conseguiu uma narrativa, você que é o Zé Lute, você conseguiu a narrativa de me transformar no que tu é, velho. Tu é um mala. Cara, isso não é verdade, sabe por quê? É verdade. Porque, ó, quem esparrou esse movimento de que o BT é o maior Zé Lute que tem foi o Michel falando que não dá pra jogar PUBG com você. Mais velho pump. Não dá pra jogar comigo porque eu não quero Lute, eu quero ir pra trocação. Não, não. Ele falou que você era o maior Zé Lutinho do PUBG. Ele falava, velho. Isso é uma técnica antiga da oratória gaulesa. Sim, sim, conheço. Não é, não é, não é. Me passa, Laucus, que eu tô par. Me passa o que eu tô par. Ué, se quiser pegar, pega. Mas ele é melhor que a machadinha? É, né? Eu acho que é. Tu acha, Laucus? Mano, eu prefiro, assim, se eu tivesse um ou outro eu iria de machado, mas eu ainda preferiria um pé de cabra entre os dois. A machadinha eu vou aposentar ela aqui. Então me manda essa machadinha que eu uso. Ué. Ué. Por quê? Eu tava usando o machado. Aí eu te dei a machadinha, que é de uma mão, pra tu usar que você é mais newbie. Aí você vai pegar o machado e vai com a machadinha, então me dá a machadinha, ué. Mas você é muito ignorante, meu irmão. Não, ué. Eu tô te tentando fazer o melhor. Ué, ué. Eu tô te tentando fazer o melhor. Só tu falar, não. Não, é melhor. Usa a machadinha que eu te dei. Não, ué. Então a machadinha é melhor. Cara, depende. Tá parecendo o seu caralho. Não, é que esse jogo, BT, não tem muito melhor ou pior. O Laugues já explicou, velho. É um rolê de costume, tá ligado? Mais 50, mais 50. Mais 50. Pode finalizar. Mais 50, BT, me comer aqui do lado. Nossa. Me comer aqui do lado. Esse machado é horroroso. Esse machado é horroroso. Você tava assistindo, ele mesmo? Sim, esse machado é muito ruim. Então... Mas você cansa rápido com ele, entendeu? É, mano. Isso não é absurdo. Isso existia de fato. Cara, eu nem vou falar o que eu achei. Um machete. Melhor. Alter? Aham. Não, não. Eu achei o Alter, Laugues. Eu não tô de brincadeira. Eu achei a f*** do Alter. Você já me enganou uma vez, Gal. Duas é maldade, velho. Real. Você não vai usar o meu Alter. Olha aí, Laugues. Olha que alegria, que momento. Que momento, velho. Que momento. Que que é isso aí, cara? Como é que faz? Como é que faz, Laugues? Aí, o que que eu posso fazer com ele? Oh, 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 oh. Cuidado, não. Meu Deus. Vou mordido. Não foi. Eu te salvei, né? Antes. E aí, como você tem o Alter... Press e rosca bíceps. Você vai poder fazer a rosca barra e a rosca bíceps e o press, velho. Caral... E tem limite de peso? Ué, ainda a rosca barra, eu preciso... Tá dizendo que eu quero Alter? Ó, então pega. Então pega. Chega aqui, BT. Pega a pressão, ó. Pega a pressão. Vamos ver quanto tu leva na rosca barra. Pega a pressão, ó. Ó, ó, pega a pressão, ó. Toma, tá tremendo. Toma, ó, 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 ó. O Pracinho tá tremendo. O Pracinho tremendo. O Pracinho tremendo. Não, parou, parou. Não era pra zoar, não, porra. Não era pra zoar, não. Então vai, quero ver, Lima. Lima, pega esse Alter aí. Pega esse Alter. Vamos ver quem não treme, né? Pegar. Oh, respect, hein, minha. É isso aí. Não, mas faz o... Faz o... Ah, 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 zumbi. Martelo de bola. Martelo de bola. Ué. Aí, BT, vai deixar? Caralho. Que alastro, né? Bora, 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 bora. Eu tô pegando a van do Gal aqui e tô indo. Quem quiser vem. Não, não, sai fora. Entra no passageiro aí que eu já vou entrar. Você não vai dirigir esse carro, não. Sai fora. Tô falando sério. Então vai sozinho. Não, mas, meu amigo, eu não posso entrar por aqui e ir pro passageiro, não. Pode. Você tem que botar a pressão. Não, você tem que botar a pressão. Você tem que botar a pressão. Você tá nervoso, meu amigo. Você tem que botar a pressão. Pegando a... Você tem que botar a pressão. Pega a linha principal. Leste, direito ou esquerda? Não, norte aqui, ó, pra cima. Norte é esse aqui. Norte é esse aí, é. Tá. Por essa isometria, né? Tá. Não, tem que esperar os caras pra seguir, né? Ah, tá. Não, não dá pra saber. Aí, ó. Ih, não, não dá pra saber, não, cara. Vai, 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 norte. E essa gritaria aí? E essa gritaria aí, cara? E essa gritaria aí, cara? Caralho, meu boneco tá em fânico. Meu amigo Kikucinha, pra mim morreu, BT. Caralho, meu boneco tá em fânico. Ah, que legal, ó. Bugou. Tomou minha mordida. Ó, aí bugou. Quando é ele, bugou, Liminha, tá vendo? É, é. Quando é nóis, nós é bugou. Parou. Ele parou mesmo, velho. Eu bugo toda hora, velho. Minha buga direto também, pô. Cara, então, tá cheio de saco fresco aqui, semente de girassol. Você gosta, Liminha? De saco fresco? É, gosta, pô. Vem 10 de uma vez. É, é muito saco, Liminha. Se você vier aqui, você é até saliva de tanta comida, velho. Tá aí. Já viu o saco, Graúdo, Linn? Não, né? Aqui atrás, então. Liminha, já viu o saco com jujuba? Com jujuba já. O quê? Com jujuba já. Com jujuba já. Ó, tem bastante suspensão. Ai, 3, 3, pé de cabra. Se traz, eu vou? Como é que é? Não tem, Lox. Pô, perdão, velho. Pô, você acreditou 3, L? 3, eu pensei, pô. 2? Ele vai acreditar, mas 3? Mano, é mecânica, né, Lox? Que guloso, né, Liminha? Você viu? Que guloso. Que guloso. No hotel aqui, tá ligado? Hotel, aqueles hotel americanos. Tio hotel. Hotel americano, Liminha. MT, Liminha. Pô, demorou muito esse enjoo, velho. Será que é um enjoo real? Então, Lox, conta o que é algo que eu comi. O que esse jogo já me ensinou é que, velho. Eu acho que é algo que eu comi, Gats. Na dúvida, é melhor matar, velho. Eu acho que é alguma coisa que eu comi, velho. Na dúvida, é melhor matar. Cadê? Cadê você, Lox? Eu tô bem longe, viu? Nossa. Nossa, eu tô maquiado, velho. Vem, vem, vem. Vem lá, eu vou te passar. Não, tá de brincadeira. Cara, eu fui mordido. Fui mordido. Fui mordido, acredita? Vocês não vão acreditar, velho. Vocês não vão acreditar, velho. Por um zumbi na garagem atrás da porta. Que paia, velho. Que paia, velho. Que paia. Que paia, velho. Mano, que paia. Que paia, que paia, Eliminha. Que paia, Eliminha. Eu tenho que passar os dois. Um zumbi atrás da porta. Gal, Gal, quer mudar pra minha casa? Aqui todo mundo vive, mesmo esmoado, Gal. Não, e foi mordido. Mordido, mordido. Aqui todo mundo vive, Gal, nessa casa. Que mentira, cara. Nesse quintal. É, mexe comigo. Mexe comigo. Mexe comigo. Não mexe comigo, Eliminha. Não mexe comigo. Não me bate, não, Eliminha. Não me bate, não. Não me bate, não. É de quantos zumbis você tá, Gal? Nossa, eu tava com... Uns quatrocentos. Tava, é... Trezentos e oitenta. Nossa. Beijo. Beijo.